Edvaldo Souza, hoje eu vou falar de acidentes de trânsito que aconteceram durante o final de semana aqui na BR-317 Já vou iniciar falando de um capotamento que aconteceu no sábado aqui no quilômetro 3, exatamente neste local Onde a gente está, uma família de Sena Madureira estava vindo para o município de Epitácio Holândia Para participar de um aniversário, quando chegou aqui o condutor do veículo perdeu o controle do carro E capotou aqui um Fiat Uno, o corpo de bombeiros e a polícia militar foram acionados para o local do acidente Mas quando chegou aqui, as cinco pessoas que estavam dentro do veículo não tinham nem sofrido nenhum arranhão, nenhum hematomas E o corpo de bombeiro fez todo o trabalho aqui, mas não foi preciso levar ninguém para o hospital de clínica Raimundo Chá Apenas danos materiais Agora, Edivaldo Souza, eu vou falar de um outro acidente que aconteceu na BR-317, agora na estrada do Pacífico, no quilômetro 67 Uma família ia para o município de Assis, Brasil, ou seja, ele estava saindo do município de Brasileira para o município de Assis, Brasil Quando chegou no quilômetro 67, estrada do Pacífico, o condutor do veículo foi mexer no celular que estava carregando dentro do carro E perdeu o controle do veículo, e aí capotou numa ribanceira Três pessoas deram entrada no pronto-socorro do hospital de clínica Raimundo Chá O pai sofreu escoriações fortes e também quebrou a clavícula Três pessoas foram encaminhadas para o pronto-socorro do hospital de clínica Raimundo Chá Onde receberam todo o atendimento médico E dentro da cidade, neste domingo, aconteceu um acidente Um menor de idade, de 17 anos de idade, Edivaldo Souza, cometeu exatamente esse acidente Em frente ao 10º Batalhão do município de Brasileira Esse acidente aconteceu na noite deste domingo, onde o menor, sem habilitação, causou esse acidente Uma família ia para a igreja e foi surpreendido O menor bateu na lateral do carro, danificando o veículo e o rapaz caiu no chão Ou seja, o adolescente de 17 anos de idade caiu no chão E foi atendido pela equipe do corpo de bombeiros que foi no local A polícia militar também registrou esse acidente e encaminhou para o menor Para o juizado resolver essa situação, já que se trata de menor Da BR-317 ao Miandrade para o Gazeta Alerta